Música Então hoje eu vou falar um pouco sobre processamento em background E por que processamento em background? Qualquer aplicação, eventualmente, vai precisar de processamento em background E eu sinto que é um assunto que não é tão explorado E tem vários detalhes importantes relacionados a isso Então como lidar com erros, performance, como você testa Casos em que você tem jobs de longa duração, tem algumas peculiaridades Principalmente se a gente estiver trabalhando com o Heroku Meu nome é Alex, como vocês devem ter visto na agenda Eu sou líder técnico no Carrinho em Casa Carrinho em Casa é uma startup lá de São Paulo A gente faz entregas rápidas de supermercado Então a gente está entregando em até duas horas E a gente cuida do processo de ponta a ponta Então a gente faz as compras e entrega A gente cuida de todo o processo Então se alguém for de São Paulo ou estiver em São Paulo e quiser testar o nosso serviço O foco hoje aqui é uma aplicação que use RubyMRI Que esteja hospedada no Heroku E que use para processamento dos background jobs o Sidekick Então só caso alguém não esteja familiar com esses termos O RubyMRI é NetRuby Interpreter, uma referência ao criador da linguagem de programação E a implementação canônica do Ruby, que provavelmente todo mundo usa Tem outras implementações, como por exemplo o JRuby Eu vou citar um pouquinho sobre o JRuby especificamente mais para frente O Heroku é uma plataforma como serviço Então muitas aplicações Ruby e Rails usam o Heroku É bem fácil de você colocar a sua aplicação em produção Sem ter que se preocupar com detalhes de infraestrutura E o Sidekick é uma solução para processamento em background E o legal dele é que ele é multi-thread Então você consegue ter uma performance bem superior A outras soluções que existem no ecossistema E alguns casos específicos e naturalmente são os tópicos que eu vou abordar Acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer É por que background jobs? Basicamente isso tem a ver com o modelo mais comum da web Que é o ciclo requisição-resposta Então, quando é feita uma requisição Uma boa prática é que você responda o mais rápido possível Por quê? Porque assim com o mesmo hardware você consegue servir mais usuários Mais clientes E além disso, por exemplo, dependendo de como a sua aplicação estiver em produção Por exemplo, se você usa o Heroku O Heroku tem um limite de 30 segundos Então, se você tiver algum processamento que dura mais de 30 segundos A resposta não vai chegar até o cliente Porque a camada de roteamento do Heroku vai interromper essa conexão E tem vários outros casos em que é interessante a gente fazer processamentos em background Por exemplo, quando a gente usa um serviço de um terceiro A gente está fazendo uma requisição HTTP Por mais que o serviço seja muito bom Em geral você tenha respostas bastante rápidas É algo incerto Porque essa sua requisição vai passar por um monte de nós na internet Então, por algum motivo uma dada requisição pode ser bem mais lenta De repente o serviço terceiro está com algum problema Então, é bom você também fazer esse tipo de tarefa em background Porque daí você consegue responder para o seu cliente o mais rápido possível Mesmo que seja algo do tipo Olha, eu estou processando o que você pediu Espera aí que eu já te dou a resposta Quando a gente fala em processamento em background em Rails Não há como não falar sobre o Active Job O Active Job é um framework para declaração de jobs Com adaptadores para diferentes provedores Então, quando eu falo de provedor eu estou falando do que realmente vai fazer o processamento Daí tem adaptador para o SiteKick Tem adaptador para outras Gems Que também são conhecidas na comunidade Como o Delay Job, o Rescue E ele foi introduzido na versão 4.2 do Rails Então, é algo ainda um pouco recente Lá no Rails Guides Vocês conseguem, na documentação sobre o Active Job Ver todos os adaptadores disponíveis Caso vocês resolvam usar o Active Job Então, vocês podem ter o mesmo código E trocar quem faz o processamento Se por algum motivo for necessário No entanto, não é o foco da apresentação Eu não acho que seja ruim depender do SiteKick Eu já vou explicar o porquê Então, os exemplos que eu vou dar aqui São exemplos de background jobs implementados Diretamente no SiteKick Então, por que usar o SiteKick versus outras Gems Do ecossistema? Na verdade, eu acho que esse tipo de análise A gente tem que fazer para qualquer Gems Que a gente deseja usar Na comunidade Ruby E talvez especificamente programadores Rails Em geral, tem uma mania De simplesmente ir adicionando Gems no projeto Sem pensar muito nas consequências Mas sempre que você adiciona uma GEM Você vai ter que lidar provavelmente Com problemas relacionados a isso De repente, aquela GEM deixa de ser mantida É código de terceiro Que talvez tenha uma vulnerabilidade de segurança Que você desconhece Então, na verdade Antes de adicionar qualquer dependência ao projeto A gente deveria fazer uma análise desse tipo Então, naturalmente A dependência tem que ter a funcionalidade que a gente quer A gente tem que olhar não só para a dependência em si Mas para as dependências da dependência Quer dizer Uma GEM, muitas vezes, ela depende de outras GEMs Então, quando você traz determinada GEM para o seu projeto Você não está trazendo só ela Você está trazendo ela E todas as dependências que ela possui Então, as dependências indiretas E também a maturidade do projeto Principalmente se você estiver trabalhando Com uma aplicação que já está em produção Que gera dinheiro Tem clientes Você quer usar bibliotecas Que tem alguma maturidade Que tem suporte Que já foram testadas em produção Preferencialmente E se a gente aplicar essa análise no SiteKick A gente vai ver que os resultados são bem favoráveis Então, em termos de funcionalidade É bem fácil fazer o básico E se a gente precisar De funcionalidades mais avançadas O SiteKick também possui Dependências do SiteKick Que agora passarão a ser dependências também Do nosso projeto indiretamente Concurrente Ruby Connection Pool E Redis O SiteKick usa o Redis Eu vou falar um pouquinho sobre isso É bem pouco Três dependências Se a gente for pensar Na quantidade de funcionalidades Que o SiteKick oferece Então, é bem razoável O SiteKick atualmente Segundo alguns levantamentos que eu vi É a de mais utilizada No ecossistema Para processamento em background Então, a vantagem natural disso É que se você tiver um problema Provavelmente alguém já teve esse problema antes E você acha a solução facilmente É um projeto já com quatro anos E acho que o que é particular Assim, em especial do SiteKick É que o criador do SiteKick Que é um americano chamado Mike Perham Ele transformou o SiteKick em um negócio Então, ele oferece suporte pago E também algumas funcionalidades avançadas Para os clientes pagos Isso é bastante positivo na minha visão Porque você tem mais confiança De que é um projeto que Vai perdurar E também, se o seu projeto Sua aplicação dá muito certo E você precisa de funcionalidades avançadas Ou você quer ter certeza De um suporte bastante rápido Quando estiver em uma situação crítica Você pode assinar a versão avançada E paga do SiteKick Então, só um comentário rápido aqui Sobre dependências Que acho que é algo bastante importante Para a gente analisar Quando a gente está adicionando Novas dependências no projeto Quer dizer, dependências da dependência Gems Que a gem que a gente vai adicionar Usam Vocês podem fazer isso facilmente Lá no Ruby Gems Tem uma seção Runtime Dependencies Então, lá vocês veem A gem que vocês querem adicionar Usam E também vocês podem ir lá No repositório E abrir o arquivo Gems Pack E vocês vão ver também As dependências da gem Então, como eu falei anteriormente O foco aqui é o Heroku Então, eu vou falar sobre O que a gente precisa Para usar o SiteKick Numa aplicação hospedada no Heroku Então, a gente vai precisar De um novo processo Quando eu falo processo Estou falando Processo do Heroku A abstração Que eles usam lá Do tipo Worker E a gente vai precisar também Do Redis O que é o Redis Para quem não está familiar Ele é um banco De estrutura de dados E ele tem vários usos Ele pode ser usado Como banco de dados Ele pode ser usado Como cache Ele pode ser usado Como message broker O SiteKick Vai usar o Redis Para armazenar As filas E depois consumir E processar Então, quando a gente E assim Eu não vou Entrar aqui No básico Da configuração Porque se vocês já usaram Ou pretendem usar o SiteKick Vocês vão ver Que a documentação dele É bastante boa Então, o que vocês precisam fazer Para ter o básico funcionando Está muito bem documentado Lá no GitHub Do projeto Então, alguns cuidados extras Quando a gente Trabalha Com o Redis Com o SiteKick No Heroku Um deles é o seguinte Como o Redis Vai estar Em uma outra máquina Porque a gente vai usar Um add-on do Heroku Seja o O add-on oficial Que o Heroku lançou Recentemente Ou tem Add-ons de terceiros Para a gente ter o Redis Como um serviço A gente tem que aumentar Uma Uma configuração Do SiteKick Que eu já vou mostrar Qual é Que chama Network Timeout Porque a latência Vai ser maior Agora a gente está Se conectando A um outro servidor E a gente não tem o Redis Na mesma máquina Em que o nosso servidor De aplicação E uma outra coisa também A gente tem que levar Em consideração A quantidade De conexões disponíveis No plano De Redis Que a gente Está usando Geralmente são 20 conexões De início Mas isso vai variar Dependendo do provedor Então no seu Initializer Na sua aplicação Rails Você teria algo assim Especificando Quantas conexões Você tem disponíveis Com o SIZE E aumentando O Network Timeout Inclusive na documentação Para esses casos Ele recomenda 5 segundos Então agora A gente vai ver Alguns exemplos A gente vai ver Um pouco de código E o exemplo Que eu vou usar aqui É um exemplo Que me é familiar E é bastante bom Porque a gente consegue Explorar vários aspectos E detalhes De se trabalhar Com o Background Jobs Então o nosso exemplo É um e-commerce Então o primeiro cenário Que a gente vai ver É aceitar pagamentos Qualquer e-commerce Precisa aceitar pagamentos E é algo Interessante Para a gente analisar Porque é um daqueles cenários Em que eu falei Que é uma boa prática Se fazer O processamento Em Background Porque Certamente Você vai usar Um gateway Para fazer o processamento Do pagamento É um serviço De um terceiro Então naturalmente Vai envolver Uma requisição A esse serviço Então é legal Você não fazer isso Por exemplo Em um controller Você faz o processamento A requisição Para o serviço De um terceiro Em um Background Job O seu controller Você só responde Rapidinho para o cliente Olha Estou processando Aguarda E daí você pode usar Várias técnicas Para ver Quando O processamento Foi completo E avisar o cliente Mas Não é o nosso foco Aqui Então digamos Que a gente tivesse Um payments controller E a gente tem ali A ação create Então É a ação Para se fazer O pagamento A gente passaria Parâmetros Dependendo do gateway Talvez só um token Ou talvez até Dados do cartão De crédito mesmo Depois a gente tem Uma chamada Para o nosso worker Que é o payment worker É um worker Do sidekick E a gente tem A chamada do método Perform Async Que é o método De um worker Do sidekick E o que que acontece Quando a gente chama O perform Async O cliente Do sidekick Que ele Está no mesmo processo Que a sua aplicação Ele vai colocar No redis Uma nova entrada Então Lá no redis Em uma determinada fila Se você não especificava Essa fila padrão Você vai ter Essa nova entrada Especificando que Tem esse processamento Em background Que você quer fazer E depois o servidor Do sidekick Que é justamente O que roda Nesse outro processo Que eu comentei Que você precisa Ali no Heroku Ele vai Consultar O redis Ele vai puxar As informações De qual Worker Precisa ser executado Quais parâmetros Foram passados E vai De fato Executar Então como seria O nosso worker É uma classe Que inclui O módulo Sidekick Worker E a gente tem Que implementar O método Perform Que é o método Que vai ser chamado Pelo servidor Do sidekick Quando for ocorrer O processamento De fato Então lá no controle A gente chamou Perform Async Que a gente quer Fazer o processamento De maneira síncrona Aqui A gente implementa Perform Que é o método Que o servidor Do sidekick Vai chamar Quando o processamento Estiver acontecendo De fato A gente Está recebendo O ID Da cobrança Então A gente recupera Agora Um objeto Tipo Charge E Reparem que O código Do worker Ele é bem enxuto A gente não tem A implementação Da comunicação Com o gateway Aí Por que? A gente quer que A nossa lógica De negócio Esteja desacoplada De um worker Porque a gente consegue Então testar Muito mais facilmente Quer dizer Quando a gente quer Testar a comunicação Com o gateway A gente testa Como se a gente Estivesse testando Um objeto comum E não tem que ficar Se preocupando Putz Esse código aqui Ele está no worker Como eu faço Para testar Especificamente Então A gente tem O nosso payment service Que é um objeto De serviço Que de fato Vai fazer O processamento E daí Vou mostrar Aqui rapidamente Um exemplo De como ele poderia ser Então Ele vai receber A nossa cobrança Ele vai receber também O conector Ao gateway E daí É uma boa prática De uma maneira geral Na injeção de dependência Eu poderia Fazer referência A payment gateway connector Essa classe internamente Mas eu Prefiro injetar Porque dessa maneira Esse meu método Ele deixa de depender De um tipo específico Ele passa a depender Só de mensagens O que significa Que nos meus testes Eu posso usar um double Eu não preciso usar Um objeto real Então Meu double Inclusive Não precisa de fato Se conectar Ao gateway A gente teria Algum código Para fazer a captura Da cobrança E provavelmente Nesse cenário Várias coisas Podem dar errado A gente pode ter Um problema de conexão Com o serviço De um terceiro A gente pode ter Um cartão Com saldo insuficiente Ou o usuário Pode ter informado Dados que não batem Então provavelmente A gente vai ter Uma estrutura assim A gente vai ter que lidar Com vários cenários De erro Então um deles Por exemplo É o card error Que seria O cenário De um cartão Cujos dados não batem E aí seria ali Um código Para lidar Com essa cobrança Que foi declinada E daí uma coisa Interessante Que eu vou falar A seguir É sobre Outros erros Então Naturalmente Quem já implementou Aqui Pagamento Sabe que podem acontecer Diversos erros E geralmente Uma das exceções Que você trata Que as bibliotecas Vão levantar É algum tipo De exceção Relacionada A erro de conexão Então aqui No nosso exemplo Seria essa exceção Payment Gateway API Connection Error E a gente Não está lidando Com ela A gente vai deixar Que essa exceção Seja tratada Pelo SiteKick Isso É algo Bastante interessante Que é um mecanismo De retry Então o SiteKick Já oferece Para a gente Uma maneira Bem simples De escrever Código mais robusto Que vai Saber lidar Com erros Como funciona Então Quando você tiver Uma exceção Não capturada Em um código Que está Sendo processado Em MacGround O SiteKick Ele vai Ele vai criar Um log Para essa exceção Então você consegue Saber que ela aconteceu E ele também Vai fazer uma Retentativa Ele vai tentar De novo E daí Por padrão Ele vai usar Essa fórmula Para determinar Uma quantidade De segundos Para esperar Até a próxima Tentativa Então é uma Fórmula meio Complexa Mas basicamente São cerca De 25 tentativas Em 21 dias Então Você pode ter Um cenário Bastante interessante De repente É um processamento Não crítico Você viu lá Que uma exceção Foi levantada Você não precisa Fazer nada Diretamente relacionado A exceção Você corrige O problema Coloca uma nova Versão do seu código Em produção Na próxima Execução Desse job Com problema O processamento Vai finalizar Isso tudo É personalizável Como eu vou mostrar Então a gente Não precisa Necessariamente Ter todos Os nossos jobs Sendo tentados 25 vezes Esperar Essa quantidade De tempo Então voltando lá Para o nosso Exemplo do pagamento Lembrem que tinha ali Uma exceção Relacionada com Erro de conexão Que eu não Tratei de propósito Eu quero que Essa exceção Suba e que SiteKick Linde com ela Então Aqui A gente tem A chamada Do método SiteKick RetryIn Esse método Ele recebe Um bloco O que é passado Para esse bloco Quantas Retentativas Já foram feitas Então O valor inicial Naturalmente Vai ser zero Porque Quando a execução Original do job Falha A gente ainda Não fez Nenhuma retentativa Então aqui Basicamente O que eu estou fazendo É sobrescrevendo Aquela fórmula Complicada Que é o padrão Do SiteKick Para algo Muito mais simples E que faz mais sentido No nosso contexto Então Eu simplesmente Estou multiplicando Três Pela quantidade De retentativas Mais um Então significa Que A primeira retentativa Desse pagamento Vai acontecer Depois de três segundos Do erro de conexão Porque a gente Também não quer Fazer o nosso cliente Ficar esperando Minutos e minutos Para ter uma resposta Falha Por exemplo Caso o nosso serviço Esteja Realmente De fora do ar O serviço De pagamento E não só isso A gente não só consegue Sobre-escrever A fórmula Que o SiteKick Vai usar Para determinar Quantos segundos Ele deve esperar Para uma nova tentativa Como também A quantidade De tentativas máximas Que a gente quer Para um determinado job Então por exemplo Nesse caso Eu acho que Quatro execuções No total Quer dizer Execução original Mais no máximo Três tentativas É bastante razoável Se depois De quatro tentativas Eu não conseguir Processar esse pagamento Pô O gateway Está com algum problema Mais grave Não adianta eu ficar Tentando infinitas vezes E a gente faz isso Por meio do método SiteKickOptions Lá em cima A gente passa um hash Para esse método Ele aceita Outras chaves Eu vou mostrar Algumas outras Mais à frente E aí a gente Está especificando Que a gente quer No máximo Três tentativas Então retry Três Agora a gente Vai ver um outro Exemplo Também relacionado A esse universo De e-commerce Que é bastante comum E que permite Que a gente explore Conceitos um pouco Mais avançados Que é Emissão de notas fiscais Então legal A gente já cuidou Do pagamento Agora a gente Precisa emitir Notas fiscais Então novamente A gente está vendo Um worker Do SiteKick Vejam lá O include SiteKick worker No topo A gente tem O nosso método Perform O que a gente Está fazendo Nesse caso Também Fazendo uma requisição Para o serviço De um terceiro A gente não quer Implementar Integração Com todas As prefeituras De todas as cidades Então vamos Usar algum serviço De alguma empresa Então aqui a gente Está recuperando Pedidos Baseado em um conjunto De IDs Que a gente recebeu E para cada pedido A gente novamente Usando aqui Um ServiceObject A gente vai Emitir uma nota fiscal E esse ServiceObject Internamente Ele está fazendo Uma requisição Para o serviço Que de fato Emite a nota Isso resolve O nosso problema Só que provavelmente A gente Quer emitir Essas notas Em lote De repente No final do dia Ou em algum outro Período Até de repente Por uma questão legal Alguma questão do negócio Como a gente Poderia fazer isso De maneira fácil Dado aqui O nosso contexto Sidekick Heroku Então a gente Pode criar Uma rake task Então Aqui eu criei Uma task Chamada Emit E o que Eu estou fazendo Eu estou simplesmente Vendo Quais são os pedidos Que ainda não tiveram Notas emitidas Order InvoicePending Os IDs E passando esses IDs Lá para o E-voiceworker Que foi o que a gente Acabou de ver Tá legal Agora eu tenho Uma rake task Que vai emitir Todas as notas pendentes Mas eu preciso De alguma forma Configurar essa rake task Para ser chamada Todos os dias Ou o período Que Fizer sentido No contexto Aí a gente pode usar Um add-on Do Heroku Gratuito Oficial Que é o Heroku Scheduler O Heroku Scheduler Permite justamente Que você faça isso Que você Configure Algo para ser Executado Em um intervalo De tempo De maneira Recorrente Então Lá no Esse add-on Tem uma interface Então depois que vocês Adicionarem ele Na aplicação Ele é gratuito É só vocês Acessarem a interface Dele E aí vocês conseguem Configurar Tudo que vocês querem Que seja executado Em certos períodos De tempo Então Nosso caso A gente criou Essa rake task Namespace Dela em voices O nome dela emite Então rake em voices emite E aqui por exemplo A frequência diária E eu quero que A execução aconteça Duas horas do TC Vai dar 11 horas Aqui do nosso horário Todos os dias Então essa é uma maneira Simples Usando um add-on Gratuito Da gente Ter Resolver esse tipo De problema A gente precisa A gente precisa Executar Processar algo Todos os dias Ou de repente Hora a hora Agora vamos falar Um pouco sobre performance Ainda no nosso Exemplo de notas fiscais A solução que eu mostrei Ela já resolve O problema Legal A gente está conseguindo Emitir todas as notas fiscais Para os pedidos pendentes Mas a gente consegue Fazer isso mais rápido E é importante Porque daqui a pouco O nosso e-commerce Dá super certo E a gente tem Sei lá Todos os dias Milhares de notas Para emitir É bom que Esse trabalho Não dure horas e horas Então Aí Para falar um pouco De como melhorar a performance Eu preciso falar um pouco Sobre concorrência em Ruby Então Aqui São três pontos Importantes A diferença entre Concorrência e paralelismo Que eu já vou explicar O fato de a gente estar usando O MRI Que é a implementação canônica Do Ruby O Match Ruby Interpreter E Uma coisa que o MRI tem Que é o tal do GIL Que é o Global Interpreter Lock E daí vou explicar exatamente Como Tudo isso Interacta Bem Primeiro a gente precisa entender A diferença entre concorrência E paralelismo O Ruby MRI Ele permite concorrência Em alguns cenários Já vou explicar quais Porém Nunca Você vai ter código Sendo executado Paralelamente Então o que que significa Significa que você pode No Ruby No Ruby MRI Ter Uma Tarefa Depois uma segunda tarefa Essa segunda tarefa Começa a ser executada Antes da primeira tarefa Ter terminado Então concorrência No entanto Essas tarefas Elas nunca vão ser executadas Ao mesmo tempo No mesmo instante Então isso é concorrência Paralelismo Seria se Essas duas tarefas Elas podem ser executadas No mesmo instante Em um Servidor por exemplo Com processador Que tem múltiplos núcleos Mas no No Ruby MRI Paralelismo Não é possível Justamente por causa Do tal do GIL Então o MRI só permite Que uma tarefa Ruby Seja executada Em um dado momento Então é impossível A gente ter paralelismo Com o MRI Se a gente estiver usando Uma outra implementação Do Ruby Como o JRuby Que tem Threads reais Aí sim a gente tem Paralelismo de fato Está usando a máquina Virtual Java No MRI não Mas a gente tem Concorrência Que é essa ideia Eu tenho uma segunda tarefa Ela pode começar Mesmo antes Da primeira E quando o MRI Permite isso Quando ele libera O lock Quando a gente Está fazendo IO Então input Output Aí IO Pode ser várias coisas Você pode estar Lendo uma informação Do banco de dados Você pode estar fazendo Uma requisição HTTP Então nesses casos O MRI vai permitir Que uma outra tarefa Comece a sua execução Enquanto ele espera A resposta Da primeira Que está fazendo IO E naturalmente A gente vai ter Um ganho de performance Porque se a gente Tivesse Fazendo Por exemplo Várias requisições HTTP Em serial A gente só Iniciaria A segunda A segunda tarefa Quando a primeira Completasse Ou seja Quando a gente Tivesse a resposta Da requisição HTTP Agora como o MRI Permite concorrência Enquanto a primeira Tarefa Espera pela resposta Quer dizer A segunda Nota fiscal Já começa ali A ser emitida Enquanto Você está esperando Pela resposta Do serviço Que você está usando E daí Como a gente Poderia Usar Disso Para melhorar A performance Da emissão Das notas fiscais Então Novamente Eu estou voltando Ali na RakeTest Que eu mostrei Anteriormente E aí é só a gente Fazer uma pequena alteração Que a gente já vai ter Esse ganho Então ao invés De eu simplesmente Passar todos os IDs Para o meu worker E então Esperar que esse worker Emita as notas fiscais Em serial Eu posso Ter um worker Para cada nota Ser emitida E daí Como o SiteKick Ele é uma solução Já Feita Pensando-se em concorrência Ele tem Uma pool De threads Você Vai ter Justamente o cenário Que eu expliquei anteriormente Quando a primeira nota Tiver sendo emitida Ou seja A gente Está fazendo a requisição HTTP Para o serviço O processamento Relacionado à segunda nota Já pode começar E assim por diante Então a gente vai ter Um ganho de performance Bastante Relevante Agora Se vocês fizerem isso É bem possível Que vocês tenham Um problema Que é Você vai consumir Todos os recursos Do seu sistema Porque Sei lá De repente Você tem mil notas Para serem emitidas Então você vai ter Mil workers Ali na fila Para serem Processados E cada um Desses workers Que vai ser Executado Nas várias threads Que você tem disponível No SiteKick Ele vai consumir Recursos Conexão ao banco Você não tem conexões Ilimitadas Conexão ao Redis Então você tem que garantir Que a sua infraestrutura Suporta O que você está fazendo E um outro problema Também que você pode ter É o seguinte Legal A gente tem agora Um worker Para emitir cada nota A gente tem Mil workers na fila De repente Tem um cliente Nesse momento Querendo comprar Nosso e-commerce Fazer o pagamento O processamento Do pagamento Dele vai ficar Atrás de mil Emissões de nota Não faz sentido Ele vai ficar ali Esperando Então a gente Consegue trabalhar Com filas Separadas Que tem diferentes Prioridades E aí eu vou mostrar Como fazer isso É bem simples Então primeiro Falar um pouco Sobre essa questão Dos recursos Como eu falei O SiteKick É uma solução Multi-thread Então Quando você tem Um processo SiteKick Você tem Uma pool De threads Então O SiteKick Vai usar Essas threads Justamente Para você ter Esse benefício Da concorrência Que eu expliquei Por padrão O processo SiteKick Ele vai ter Uma pool De 20 threads Mas talvez Seja muito Para a sua infraestrutura Por esses motivos Que você tem Então você consegue Configurar Quantas threads Você quer Aqui é um exemplo De procfile Aquele arquivo Que você tem Na sua aplicação Rails Que especifica Como cada um Dos processos Devem ser levantados E reparem lá Nosso processo Worker A gente está Justamente Levantando O servidor Do SiteKick Com o parâmetro C A gente consegue Especificar O tamanho Da pool De threads Então por exemplo 10 Vamos diminuir De 20 Para 10 Porque a gente Percebeu Que com 20 A gente estava Por exemplo Esgotando Todas as conexões Ao Postgres Ao nosso banco de dados Aí eu falei Sobre as filas A gente não quer Que o cliente Ali que está Tentando fazer o pagamento Fique esperando Mil notas fiscais Serem emitidas O pagamento É muito mais importante Então a gente Pode criar filas Diferentes Como a gente Faz isso Aqui via Procfile Passando O parâmetro Q E daí a gente Pode repetir Caso a gente Queira ter Diferentes filas E além de Especificar o nome Da fila Por exemplo Aqui nesse exemplo Eu estou Criando duas Na verdade A default Sempre existe Mas só para Ficar mais explícito Então default E high Eu dei uma prioridade De 3 para high O que significa Que o sidekick Ele vai olhar Três vezes mais Para a fila high Do que para a fila Default Então sempre que você Tiver uma thread Pronta para executar Um próximo background job Ela vai olhar Muito mais vezes Para a fila high Então a gente não vai Ter esse problema De mil jobs De emissão de nota fiscal Bloqueando o processamento Do pagamento Porque o pagamento E aí eu vou mostrar Como a gente vai fazer isso Voltando lá Para o worker De pagamento Agora ele vai estar Nessa outra fila Que tem uma prioridade Muito maior Dá para fazer isso Também com arquivo De configuração Então vocês conseguem Criar um arquivo De configuração Em YAML E também especificar Tudo isso Tamanho da pool De threads Quais filas Você tem A prioridade De cada fila Então voltando Lá para o começo Para o nosso exemplo Do pagamento A gente tem ali O payment worker Então reparem Que é a mesma coisa Que eu já tinha mostrado Para vocês Só que como eu tinha Falado antes O método Lá em cima Sitekick options Que recebe o hash Existem outras chaves Relevantes Que você pode Especificar Então por exemplo Uma delas é Kill Permite que você Especifique o nome De uma fila Então como eu expliquei Vamos colocar esse Pagamento Na fila de alta prioridade Que é muito mais importante Do que a emissão de notas Então fácil A gente volta lá Para o worker Kill High Ótimo Agora os jobs De pagamento Vão estar nessa fila E a gente sabe Que o site Que está olhando Muito mais Para essa fila Do que para a outra fila Então a gente deixa De ter aquele problema Tem uma outra forma Também de você Ganhar Performance Sem ter que Trabalhar com filas Caso você não queira O que você poderia fazer Voltando então agora Para a emissão de notas Ali para a nossa Rake task Ao invés de você ter Um worker Para cada nota Que você quer emitir Você poderia separar As notas pendentes Em grupos E Então ter um processamento Ter uma emissão serial Dentro dos grupos Mas os grupos Vão ter Esse efeito Da concorrência Então aqui no exemplo Eu estou separando Todas as notas fiscais Em grupos de 10 E estou criando Um worker Para cada 10 notas É uma solução Também Válida Caso você não queira Ir pelo outro caminho Por algum motivo Essa técnica Que eu mostrei Aqui De ganho De performance Usando concorrência Ela não serve Só para requisições HTTP Ela serve Para qualquer caso De I.O. Na verdade Então se você tiver Que processar Uma planilha eletrônica Um CSV gigantesco Você também pode Usar uma técnica similar Quer dizer Ao invés de ter um worker Fazendo processamento De todas as linhas De maneira serial Você de repente Pode quebrar Essa planilha E ter um worker Processando cada linha Ou ter grupos De linhas Sei lá 10 50 100 Dependendo do tamanho Da sua planilha E ter um workers Tendo esse benefício Da concorrência Arquivos de texto Também Legal Testes Então A gente viu aqui Sobre Melhorar a performance O básico Algumas funcionalidades Mais avançadas Do sidekick A gente também Quer ter Confiança De que os jobs Certos Estão Estão sendo Colocados na fila Nos contextos certos Como a gente pode Escrever testes Automatizados Para isso Então o sidekick Ajuda a gente Com isso Ele tem Utilidades de teste Então aqui é um exemplo De uma Spec Do RSpec Lá Para o nosso Controller de pagamento Para a ação Create dele Então reparem Que ali no topo Eu estou Fazendo Required Sidekick Test Que são as Utilidades de teste Do sidekick E basicamente Isso vai fazer duas coisas A gente não vai ter O código do worker De fato Executado Porque não é o objetivo Desse teste É algo interessante Para a gente Simplesmente testar Se Houve um post Para create Eu estou realmente Colocando na fila Um payment worker É isso que a gente Quer testar Então isso é uma das coisas E a outra coisa Também é que a gente Não tem a dependência Do redis Nos nossos testes Então O sidekick Nessas utilidades de teste Ele inclui Entre aspas Um redis Na memória Então você não precisa Levantar o redis Para executar Sua suite de testes E daí como funciona Então por exemplo Aqui a gente está É um teste de controller A gente está testando A ação create Então a gente Quer ver se No post Para a nossa ação create A gente Tem uma modificação Na quantidade De jobs Do tipo Payment worker E a gente quer Que essa modificação Seja de um Quer dizer Eu quero que depois Que haja Uma requisição Para Essa ação Que eu tenha ali Um novo Payment worker Na fila Para fazer o processamento Do pagamento Então assim A gente consegue Testar isso Então Para fechar Alguns outros tópicos Importantes aqui Que eu gostaria De comentar Rapidamente Então Boas práticas Algumas coisas A gente já falou Outras eu vou comentar Aqui rapidamente Parâmetros simples Então Ao invés de você Passar Um objeto Para o seu worker Você passa só Um ID Por que? Isso tem a ver Com o funcionamento Interno do SiteKick Isso vai ser colocado No Redis Então Tem um processo De serialização Você quer usar Na verdade Tipos de dados Simples Que existem Em JSON Porque no final das contas É isso que o SiteKick Vai usar internamente Ele vai Transformar A chamada Ao worker Em uma String JSON Então Passa um ID Ao invés de passar O objeto E dentro Do seu worker Você recupera O objeto Fazendo uma consulta Para o banco É Idem Potency Que eu não conseguia Chamar uma tradução Boa Em português Mas é a ideia De que O seu processamento Ele pode ser Executado Mais de uma vez Sem efeitos Colaterais negativos Então Imaginem por exemplo Que eu tentasse Fazer um pagamento Duas vezes Para uma mesma Cobrança A gente tem que lidar Com isso Então uma forma assim Provavelmente Seu gateway Já lida com isso Mas Você também poderia Cuidar do seu lado Por exemplo Verificando se Ah, essa cobrança Que já foi efetuada Antes de de fato Tentar fazer a cobrança Por que isso é Bastante importante Porque o SiteKick Ele garante Que o seu job Vai ser executado Pelo menos uma vez Mas seu job Pode ser executado Mais de uma vez Em alguns cenários Eu vou falar um pouquinho Sobre esses cenários Aqui também Então Isso é uma boa prática De uma maneira geral Se você estiver Fazendo modificações Que envolvem A modificação De De diferentes Tabelas E o processo Tem que Ser completo Senão você Vai acabar Em um estado inconsistente Use transações Concorrência A gente falou Sobre concorrência Também Aí voltando Para a questão Do Idem Potency Por que é importante Jobs de longa duração Talvez você tenha Um job Que demora Um minuto Para processar Por algum motivo É algo bastante demorado E aí você vai ter Um problema Que é o seguinte Quando você fizer Um deploy No Heroku Todos os seus processos São reinicializados E esse job Vai ser interrompido O site kick Ele vai Colocar esse job De novo Na fila Então não tem problema Quando o processo Site kick Reiniciar O site kick Vai saber Que esse job Não terminou E vai Executar Ele novamente Mas aí por isso Que você precisa Tomar cuidado Com o Idem Potency A ideia é justamente Essa Talvez seu job Execute mais de uma vez Por causa Desse tipo de cenário Interrupção Então é importante Que numa segunda execução Não tenha efeitos Colaterais Indesejados E você também pode usar Um processo tipo Clock Seria um processo A parte Para fazer O que a gente fez Com o Heroku Scheduler E por que isso? Talvez você tenha Um requisito Bastante específico Que o Heroku Scheduler Não atenda E também Um outro ponto é Se vocês olharem A documentação Do Heroku Scheduler Vocês vão ver lá Que o Heroku Diz que Não é garantido Que as tarefas Que estão lá Especificadas Vão de fato Ser executadas Eu particularmente Nunca tive problema Com o Heroku Scheduler Mas de repente Se você tiver algo Muito crítico Nessa aplicação Que você não pode Correr o risco De não ser executado Aí você pode Ir para essa solução De ter um outro processo Que vai ficar Basicamente Olhando para o horário E aí Ali você vai especificar Quando executar Certas coisas Seria uma forma De substituir E não usar O Heroku Scheduler Bem É isso aí Eu vou disponibilizar Depois a palestra Então Me sigam no Twitter Tem também O meu site Com mais informações De contato É isso aí Obrigado Pessoal Obrigado Obrigado Você consegue Fazer o Filmworker Como disse Ele não vai ter Uma thread É uma thread De green Mais lógica É Nesse caso Aqui vai ser Um processo Diferente Inclusive no Heroku Vai ser uma máquina Diferente Provavelmente Um worker Do site Ele é um processo Ou Quando você define Por exemplo Seu site Vai ter 50 workers Ele vai criar Um processo Com 50 threads Ou ele vai criar 50 processos Não É um processo Com várias threads Ali você especifica A quantidade de threads Então é um processo SiteKick Daí por padrão 20 threads Mas você pode Alterar esse valor Então ele usa Ele usa threads Para concorrência E não Diferentes processos É um processo só Do sistema Minha outra pergunta É a animação Mais para a origem Eu No meu caso No meu O meu trabalho O meu O meu O meu O tipo Certificado Certamente Claro Talvez Entendi Aí eu tinha Tido DC2 Com várias aplicações Não me lembro Que Não recomendo O de namespace E a única maneira Que eu Consegui separar O Apenas Por exemplo 5 ou 6 aplicações Na mesma máquina Foi usando O namespace Você tem Sem usar O dólar Só de outra maneira Como você queria Separar O O Redis Para cada aplicação Para que Um Redis Não Interfeita O outro Já tive Problemas Assim Que Por um motivo O mesmo O namespace Está igual Então As notificações Jogavam o mesmo O namespace Entendi 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 Então Você tem um Redis E esse Redis Está servindo Várias aplicações Eu não conheço Uma solução Para isso Porque Eu Praticamente Só usei o Heroku Então Eu não tenho Muita experiência Desses detalhes De infraestrutura Não Saberia Te Responder Entendi Para poder Usar Namespace Entendi Eu Não Sei Também Te dizer De cabeça Teria Que Olhar Mas Será Que Você Chegou A olhar Se De repente Na Versão Paga Não Tem Alguma Funcionalidade Que Permita Você De repente Vai Dar Uma Olhada Eu Não Sei Não Lembro De cabeça Se Teria Essa Outra Funcionalidade Mas Talvez Se Tiver Assim Pela Economia De Tempo De Você Ter Que Resolver Esse Problema Sozinho Talvez Vale A Pena Assinar Eu Quase Pense Pense Se É O Homem De A 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 Entendi. Entendi. Os namespaces, entendi. Não, legal, eu não tenho muita experiência nisso, então nem saber desse cenário, mas bacana. Legal, acho que a sua solução está resolvendo bem. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu não sei se você avaliou algumas soluções. Ao invés do Sidekick? Bem, tem algumas soluções bastante famosas na comunidade, até anteriores ao Sidekick, como o Delay Job, o Rescue. Comparativamente, eu acho que o Sidekick é melhor, por alguns motivos. A questão da manutenção, o Sidekick tem lá o Mike Perham com a empresa dele por trás, tem muitas pessoas contribuindo. E lá na página do Sidekick também tem uma coisa bacana. É aquela coisa, benchmark, você sempre tem que olhar como foi feito, mas se você olhar lá tem uma comparação entre o Sidekick e essas outras soluções populares, como o Delay Job, o Rescue. E assim, a performance é muito superior, a quantidade de jobs que você consegue executar por segundo usando o Sidekick é muito maior. Então, assim, eu sempre fui, quando eu tive que resolver um problema com o Background Jobs, sempre fui pro Sidekick por causa disso, né? Avaliando, me pareceu mais vantajoso. É só perguntando, o que eu tive que responder, eu senti que foi a página de comunicação. Ah, sim, eu não falei aqui na palestra, mas... É, ele tem uma aplicação em Sinatra, né? Um dashboard que você consegue acompanhar ali o que está acontecendo, eu acabei não comentando, mas é uma funcionalidade bem legal mesmo. É bacana, é uma vantagem interessante. Eu consigo um subjetor e um worker tudo especializado? Consegue. Consegue, você consegue ter, assim, não é que isso é uma gambiarra, mas assim, é melhor você trabalhar com filas, mas se por algum motivo você quiser, por exemplo, ter dois processos do Sidekick separados, e ter cada processo só cuidando de uma fila, você consegue. Então, ali na inicialização, você, ao invés de, por exemplo, na inicialização do seu worker, você especificar todas as filas, você especifica só a fila que você quer que aquele worker processe e no outro você especifica outra fila. Então, para cada um dos workers só existe aquela fila, então você consegue separar, assim. Mas assim, acho que na maior parte dos casos não vai ser necessário, você provavelmente consegue resolver trabalhando com as prioridades, né? Tendo uma fila com prioridade muito maior que a outra. Eu quero ter um worker do Heroku mesmo. Porque, por exemplo, eu não quero que eu corra o risco de, a minha emissão de notas, eu sou um motor dos processos e cada um dos processos de pagamento. Então, eu quero ter um worker do Heroku especializado para ele precisar de pagamento. Eu consegui? Consegue. Consegue. Porque você pode ter vários processos sidekick. Então, você vai ter lá outro processo worker do Heroku, que vai ser um processo sidekick olhando só para uma fila. Alguém tem mais alguma dúvida? Como você trata, eu e o processo de habilidade? Você para dar um processo de habilidade que você está mudando, em caso de um erro, como é que você trabalha com a análise com a cliente? É, então, daí, você pode fazer isso de várias maneiras. Talvez até usando o Action Cable e o WebSocket. Porque, imagina lá, na tela do pagamento, o que você provavelmente vai fazer é, que nem eu mostrei, você tem lá o seu controller. Esse controller, na verdade, ele vai passar o processamento para um background job. No nosso exemplo, a gente tem lá o objeto charge, né? Cobrança. Então, por exemplo, você poderia ter um status ali na cobrança, certo? Por exemplo, pendente, sucesso, falha. E daí, do lado do cliente, você pode resolver de diversas maneiras. De repente, com o WebSocket, assim que tiver a mudança do estado, você vai enviar o evento para o cliente. Ou você poderia resolver com um pooling mesmo, né? Tem um código fazendo requisições lá para uma outra ação, de repente, de um outro controller. Por exemplo, só verificando o status da cobrança, né? Você tem o ID dela. Então, você fica verificando lá. Qual status? Pendente, pendente. Opa, sucesso. Aí, você atualiza a sua interface. Mais alguma? Não? Bem, obrigado, pessoal. Valeu. Obrigada. 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 Obrigada.